Música Olá, hoje a MMTV vai falar sobre a programação do 2º Congresso Mineiro de Vereadores que será realizado nos próximos dias 14 e 15. Música O Congresso foi pensado como mais uma prestação de serviço da Associação para o Municipalismo. Quem nos fala sobre isso é o gerente de planejamento da MM, Rogério Moreira. Rogério, seja bem-vindo. Muito obrigado. Rogério, serão dois dias de trabalho com sete palestras. E antes da gente falar sobre os eixos temáticos pelos quais as palestras foram divididas, eu gostaria que você falasse como a programação do Congresso foi pensada. Bom, o Congresso Mineiro de Vereadores, esse ano tem a sua segunda edição, e ela foi pensada com o foco prioritário em melhorar esse relacionamento do Executivo com o Legislativo Municipal. A partir daí nós trabalhamos três grandes blocos, três grandes eixos temáticos. Um eixo para falar de eleição, é um ano eleitoral, a gente tem que tratar esse assunto. Um segundo eixo temático para falar especificamente dessa gestão do Legislativo, como conduzir a gestão do Legislativo, e o terceiro eixo temático é para tratar o cenário, o futuro cenário, o cenário que os novos legisladores vão encontrar a partir de 2013, pelo que anda acontecendo principalmente no Congresso Nacional. Então nós teremos momentos em que vamos tratar de eleições, e momentos que vamos tratar do trabalho do Legislativo no dia a dia com o Executivo. Sim, aprofundando um pouco mais nesse assunto, só para que a gente possa explicar um pouquinho, nós vamos tratar um exemplo do Instituto da CPI, das Comissões Parlamentares de Inquérito. E a gente sabe que no ano eleitoral, essa temperatura da gestão pública, a temperatura política da cidade acaba aumentando. E por muitas vezes esse instrumento acaba sendo utilizado de maneira incorreta, de maneira política, de maneira que não atende realmente aos requisitos. Então vamos explicar, assim como o Instituto do Veto, quando um projeto de lei é apreciado e aprovado pelo Legislativo Municipal, o prefeito tem a sua discricionariedade de vetar aquela votação. Então, qual é o papel do Legislativo ao fazer a análise do veto? Quais os limites do Legislativo? Quais os assuntos que podem realmente ser tratados no ano eleitoral, para que a gente economize, para que a gente minimize esses desgastes? Uma outra questão da gestão legislativa é exatamente essa relação do poder que o vereador tem, especialmente no ano eleitoral. O vereador tem a obrigação princípua de ser o fiscal da gestão do Executivo, de ser um agente de monitoramento da execução das políticas públicas propostas. Mas isso não pode ser levado como instrumento de perseguição política, de pressão política, de assuntos que não são intimamente ligados ao bem-estar da sociedade. Então, nós pensamos em uma programação para os legisladores, mas o momento não é apenas exclusivamente para os legisladores, né, Angélio? É. Como a Associação Mineira é de municípios, ela trabalha naturalmente a questão executiva e legislativa. O municipalismo. O municipalismo tem sua vertente, tanto no poder executivo, no legislativo e no judiciário. Como nós não temos judiciário municipal, a gente está atacando esse foco, a gente está tentando apresentar informações que possam ser aproveitadas para os gestores públicos, tanto da área executiva quanto da área legislativa, especialmente para a área legislativa, para que eles possam ter uma conduta mais acertada nesse ano. E aí a gente parte para o segundo bloco, que é esse bloco de análise de cenário. Nós tivemos recentemente uma alteração na Constituição Federal que teve impacto direto nos legislativos municipais, tanto no que diz respeito ao número de vereadores, quanto no que diz respeito ao repasse financeiro do executivo para as câmaras municipais. Então, isso dentro de um cenário econômico de crise de Europa, de baixa taxa de crescimento do país, isso tem impacto no município, isso tem impacto nos repasses e, obviamente, tem impacto na receita da câmara, no repasse da câmara. Uma outra questão também que está sendo colocada é justamente essa responsabilidade financeira e fiscal do executivo e do legislativo. Existe um projeto tramitando no Congresso Nacional, que vai ser amplamente debatido no nosso Congresso Mineiro de Vereadores, que trata justamente dessa questão. Qual é o papel do prefeito e qual o papel do presidente da câmara no que diz respeito à sua responsabilidade junto à lei de responsabilidade fiscal, junto à lei complementar 101, que é um assunto que, provavelmente, os novos legisladores, os legisladores da legislatura que se inicia a partir de 2013, vão ter que ter muita ciência. E aí, para um terceiro bloco, por fato de ser um ano eleitoral e eleição municipal, a gente está tratando a questão de marte eleitoral, a questão propriamente dita de como apresentar suas ideias, o que é importante com foco no legislador. E que essa é uma carência que a gente tem, é uma carência identificada pela associação a partir do tanto de questionamento que nós recebemos das câmaras municipais e explicar com um pouco mais de detalhe quais as condutas que os atuais vereadores não podem praticar, que podem comprometer o seu processo de reeleição. Nesse momento, a gente também tem, é importante salientar, que o Congresso vai ter um momento de debates, de discussões. Não é apenas o palestrante que vai falar, os vereadores terão o seu momento também. Sim, isso é muito importante. Essa, inclusive, é uma determinação clara do nosso presidente, para a gente ter um momento generoso para debate. Então, no final de cada palestra, após uma apresentação do nosso convidado, do nosso palestrante, de todos, aliás, de altíssima competência, vai ter um momento para que o vereador, o prefeito, o gestor, o participante geral tenha oportunidade de trocar ideias diretamente com ele, para que a gente promova um debate, para que isso também tenha, isso que você acabou de falar, para que isso tenha uma consequência positiva em compartilhamento de experiência, em apresentação de novos posicionamentos, em soluções de dúvidas que são diretas. Quer dizer, uma própria integração entre os participantes. Isso gera também um conhecimento entre os participantes, as pessoas se identificam, as pessoas passam a se conhecer melhor, as pessoas estabelecem novos relacionamentos, e aí a gente acaba conseguindo medir a troca de práticas de sucesso, por exemplo. Então, é um evento que tem esse objetivo e que todo o temário, toda a orientação dada aos palestrantes, todo o foco dado pela EMM é dentro dessa linha. E ainda o congresso é na semana que vem, dias 14 e 15, mas ainda dá tempo de fazer a inscrição, né? Sim, as inscrições estão já se encerrando. Felizmente, nós estamos recebendo uma demanda de inscrição que está até acima do que a gente estava esperando, o que é ótimo, isso significa que a gente acertou na proposta, acertou no tema. Então, restam pouquíssimas inscrições e elas estão todas disponibilizadas no nosso portal, no www.portalmm.org.br. Escreva rápido, porque já está acabando. Ok, Rogério, muito obrigada pela sua participação e esclarecimento dos dois dias de trabalho, que vão agregar muito conhecimento para os nossos legisladores, com certeza, né? Está certo, obrigado. Ok. E faça a sua inscrição pelo portal AMM e participe deste momento de ampliação de informação, debate e conhecimento. E o nosso telefone continua à disposição para qualquer esclarecimento e nós esperamos por você. Até a próxima. AMM TV Minas passa por aqui. AMM TV Minas passa por aqui.